Tá espalhando o que me cancelou Já tá de boa e nem lembra mais da gente Vai esquecer o seu beijo na mente Quando a saudade bate é pra quem que você corre Quem é a primeira a olhar os meus stories pra que se enganar Eu sou eu e você gosta demais Não me tira da sua boca e nem esquece meu beijo Não me tira da sua boca e nem esquece meu beijo Só eu sei pegar você do jeito Não me tira da sua boca e nem esquece meu beijo Não me tira da sua boca e nem esquece meu beijo Só eu sei pegar você de jeito Não me tira da sua boca e nem esquece meu beijo Não me tira da sua boca e nem esquece meu beijo Não me tira da sua boca e nem esquece meu beijo Tá espalhando o que me cancelou Já tá de boa e nem lembra mais da gente Não me tira da sua boca e nem esquece meu beijo Não me tira da sua boca e nem esquece meu beijo Só eu sei pegar você de jeito Não me tira da sua boca e nem esquece meu beijo Não me tira da sua boca e nem esquece meu beijo Só eu sei pegar você de jeito Para de mentir do seu desejo Não me tira da sua boca e nem esquece meu beijo Não me tira da sua boca e nem esquece meu beijo Tchau, tchau.